Oh, 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 oh Na-na-na Baby, tu precisas perceber Meu coração é todo teu Já não há mais nada a fazer Estou viciada, destinada a ti Ai, esse amor que fez todas as barreiras Supera todos os argumentos Por isso estou aqui Até que a morte nos separe Estarei sempre do teu lado Como esposa e namorada Só quero que tu saibas Baby, I love you You know I love you Já temo, meu nome Pra sempre eu te amarei Baby, I love you I love you You know I love Te quero ao meu lado Hoje, eternamente Quando tu não estás O sol não brilha mais Viver sem ti jamais Minha aspiração Os dias não são os mesmos Sem a tua presença Minha alma gêmea Somos doze e um Ai, esse amor Que vem todas as barreiras Supera todos os argumentos Por isso estou aqui Até que a morte nos separe Estarei sempre do teu lado Como esposa e namorada Só quero que tu saibas Baby, I love you You know I love you Se te mudamos Pra sempre eu te amarei Baby, I love you I love you You know I love you Te quero ao meu lado Hoje, terra pra frente Baby, I love you You know I love you You know I love you You know I love you Baby, I love you I love you I love you Te quero ao meu lado Hoje, eternamente Baby, I love you You know I love you You know I love you Se te mudamos Pra sempre eu te amarei Baby, I love you I love you I love you Te quero ao meu lado, hoje que eu lamento